Mas deixa eu ouvir o seu lado da história. Você já conhecia a história dela? Já conhecia ela? Não, conhecia não. Eu fui, eu tava em... Por exemplo, você não sabia que ela tinha terminado há pouco tempo? Não, nem sabia que ela tinha namorado. Já tinha visto um vídeo meu pulando na piscina? Não, o que aconteceu foi o seguinte. Eu fico vendo um estranho aleatório no YouTube. Aí eu pus... Eu pus, eu acho que foi tobogã, um negócio assim. Aí você me riu. Aí apareceu ela, mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí tá. Aí eu tava fazendo uma viagem pra Santa Catarina. Santa Catarina. Aí eu tava tomando uns negócios lá e fui dormir. Aí acordei, tipo, sabe quando você dorme cedo e acorda na madrugada? Eu acordei, tava o Leandrinho, tava dormindo eu, Leandrinho, João Vitor. Leandrinho é primo dele. Leandrinho é primo. Aí ele tava mexendo no TikTok e apareceu a Virgínia. Ele foi, mostrou, falou assim, Zé, olha que menina bonita. Era eu, ridículo, com roupa de academia, todo suado. Aí eu olhei e falei assim, nossa, como que é a chama? Aí ele falou, Virgínia. Eu fui lá, procurei no Instagram e mandei uma mensagem. Nossa, rápido, né? Amiga, a mensagem que ele me mandou era, tipo, 5 da manhã. Amiga, você foi talarico com o seu primo, então? Não, mas ele mostrou, ele mostrou, ele mostrou pra mim. Você falou assim, olha que menina bonita e depois passou. Ah, entendi, entendi, entendi. Aí você guardou. Aí eu fui, aí eu fui e falei, eu tava meio que acordando. Eu falei assim, ô, como que chama a menina? Ele voltou, puto. Porque ele já tava lá embaixo. Pô, meu. Cala a boca, como que ela chama? Aí, Virgínia. Mas você não viu? Você não me viu? Você só pediu o nome depois? Não, ele mostrou, eu vi. Só que eu vi assim, beleza, eu acordando. Aí ele, eu falei, como que ela chama? Ele ficou, cala a boca, anda logo. Ele voltou e eu peguei seu nome e te mandei aquela mensagem. Aí, beleza. Aí, conversa, vai, conversa, vem a live acontecer. Você mandou, beijo, Virgínia. Sem achar que ia dar confusão toda aqui. Eu dou todas as páginas. Nossa, amiga, o que aconteceu? E depois disso, nunca mais parou. E aí, depois da live, quantos dias depois vocês se viram? Amiga, é porque assim... Depois que vocês conversaram, né? Começaram a conversar. A gente começou a conversar, ele ia fazer a live dele. E aí, ele tava assim, ah, vem pra Goiânia. Antes, ele queria que eu fosse pra Goiânia. E eu falei assim, não, não tem como eu ir e tal. Não tem como, não tem como. Aí, ele falou assim, ah, vem apresentar a live. Que eu tô precisando de uma pessoa pra apresentar. E aí, acabou que também não deu certo. Não podia apresentar a live e aí, não fui. E aí, ele virou e falou assim, tá bom, eu não vou pra Londrina agora. Então, eu tenho que sair pra live e eu tenho que fazer a live. Mas depois que passar a live, eu vou. Então, no outro final de semana, sem ser o final de semana da live, no outro, ele já foi. Entendi. Aí, eu virei pra ele e falei assim, véi, acho melhor você não vir. Não falei? Falou. Acho melhor você não vir, porque eu não vou conseguir ficar muito tempo com você. Tipo, máximo uma hora, duas horas só. Ele falou assim, não, o que interessa é que eu vou te ver. Não interessa o tanto de tempo, o interessa é que eu vou te ver. É que você tava gravando todo dia nessa época, né? Tava na casa de quarentena, né? Aí, você foi na alta, sem medo. Ah, foda-se. Caraca, amiga. Falei, ah. Nossa, amiga, você não pensou em desistir? Tipo assim, nossa, mano, que doido, tá vindo pra cá. Amiga, não. Pensou não? Eu pensei, mas eu falei assim, gente, sei lá o que que dá na minha cabeça também. Deixa acontecer, né? É, e eu chamei Tauan. Eu nem sei se eu posso falar. É que tá o Luquinha aqui. Luquinha, então, os dois. Os dois. Os dois e outra coisa, eu sou agradecido aos dois porque me ajudou a arrumar presente pra Virgínia. Ah, é? Que dia de casamento, amiga. É, ajudou. Não, isso foi depois, né? Na segunda vez. Ah, tá, não sabia. Na da primeira... Você chegou com o presente? Não, depois. Ela chegou, ela chegou, mandou. A primeira pessoa que eu conheci da turma dela foi a Manu. Uhum. Né? Ah, eu acho que isso ninguém sabe. A Manu, é, a Virgínia, quando eu cheguei lá, mandou, pediu pra Manu ir lá levar um... O que que era, amor? Cesto. Uma cesta. Uma cesta com queijo, com vinho, com vinho. Biscoito. Peraí, não teve um buquê de flor também que ele mandou pra cá de gravação? Que deu uma correbuliço também? Isso foi depois. Ah, isso foi um correbuliço. Aí ela chegou, chegou e mandou o que trem. A primeira que eu conheci da turma foi a Manu, né? A Manu foi entregar lá, aí eu olhei pra ela e falei, gente, esse menino tá com sono. Mas tá bom. Então, é, aí ela entregou, eu falei, e ela não queria ficar, não. Então você entregou a cesta pra ela? Eu entreguei, quando ele chegou, uma cesta de bem-vindo. Ah, de brinca, você foi fofa. Sim, eu sou fofa, amiga. Nossa, ela foi muito fofa. É, eu falei assim, esse trem, rapaz, tá diferente. E aí a Manu entregou lá, eu falei, fica aqui um pouquinho. Ela, não, vou embora. Eu falei, então volta mais tarde. Ela falou, tá bom, volto com a Virgínia. Aí passou, e será que horas que eu cheguei? Chegou, eram umas cinco. Cinco horas, e aí deu sete, sete meses e foi pra lá. Aí, segunda-feira ele foi embora. Ele ficou sexta, sábado, domingo, e segunda-feira ele voltou pra Goiânia. Nisso que ele voltou pra Goiânia, ele mandou um buquê de rosas imenso pra mim. E um vinho. Só que eu só postei o buquê, amiga. Ninguém sabia do vinho, entendeu? E aí ele mandou um vinho, escondiu o vinho e só postou o buquê. E aí virou um rebuliço na internet e tudo mais. Que aí ele ganhou um buquê igual. Alguém mandou pra ela também. O buquê igual e a galera começou a achar que ele tava fazendo marketing de música. Entendi, entendi. Não foi, amor? E deixa eu te falar uma coisa. Não, é um tanto de mensagens que eu recebi, o povo falando. Rapaz, mas você quer comer todo mundo. Falei, calma, garoto. Nesse final de semana que você tava lá, ninguém descobriu que ele tava lá? Léo Dias, né, amiga? Óbvio que o Léo Dias, ele soltou na net. Porque o Léo Dias, eu não sei como é. Desde que eu entrei na vida do Zé Filipe, o Léo Dias também nunca me abandonou. Descobriu. O homem descobre tudo. E aí, aí depois dessa semana vocês ficaram? Aí depois na outra? Não, eu já fui embora namorando. Namorando, amiga. Você pediu ali namoro nesse final de semana? No outro dia, oi. No sábado, ele me viu na sexta, no sábado ele me pediu namoro. Não, mas ela te deu uma sexta de bem-vindo, você já... E também deu um chá pra ele de camomila. É, outro chá também. É, lógico. O que é isso aqui? Não, eu falei assim, mãe. Dois dias conheceram o seu pedido de namoro? Eu falei, olha, menina, gente boa. Gente boa. Solteira. Solteira. Gente boa. Solteira, meu filho. Eu tava solteira. Boa. Solteira. Falei, uai, véi. Vou namorar ela. E no segundo dia também. O que que passou na sua cabeça quando você pediu namoro? O que que passou, assim, pra você me pedir namoro? Um aí. Você imaginou que ia dar tão certo? Porque geralmente, tipo assim, é porque namoro... É porque a gente tá tão acostumada, na verdade, né? Eu vou militar agora. Quebrar esse tabu de que por que a gente tem que... Ficando com a pessoa seis meses, um ano, pra pedir namoro, pra ver dois anos, três, quatro, pra pedir em casamento. Sim. Né? Por quê? Então você quebrou esse tabu. É, não, foda-se. Você é o dono do quebrando o tabu. Não, eu fui, eu cheguei e pus no doze, porque... Mas eu gostei dela. Aham. Eu vou namorar e acabou. Mas o que que passou na sua cabeça, amor? Isso. E o que que passou na sua de aceitar? Amiga, mas eu travei. Eu travei. Na hora que ele me pediu namoro, eu fiquei assim, ó. Sabe a jogada de zoeira, né? Tipo assim, ah, quer namorar comigo e tal. É, amiga. Porque a gente tinha acabado de... Aham. Aí, Valer... Fazer amor. É. Aí, você quer namorar comigo? Eu? Eu fiquei olhando assim, ele. Você não quer, não? Tipo. É. Nessa pressão, quem não aceita? Eu falei, quero. Nossa, velho, a cama tava sem grade. Você é Felipe? Embaixo, tava o colchão no chão. E aqui, aqui, parecendo um trade UFC. Wing, wing. Eu meti a canela ainda, pensa, velho. Doeu, viu? Mas deu certo. Final, final foi bom. E aí? Aí, no resto, né? Falando aqui que ele é o dono quebrou no tabu. Por quê? O pedido de casamento foi quanto tempo depois? Três meses, né? Eu já tava grávida. Eu já tava grávida. É verdade. O filho veio, a filha veio antes. Foi quanto tempo, a filha? Dois meses. Veio a Lipo e a Maria. Veio a Lipo e a Maria. Foi muito assim, amiga. Dez dias de Lipo. Engravidei. Maria veio. Tá aí a linguística. Amiga, ela tá bonita demais, velho. Nossa! Ela tá linda, amiga. Linda. Eu tô esperando o dia que ela vai começar a falar e fazer os stories dela. Nossa. Eu vou ficar assim no Instagram dela. Eu não aguento. Posso, posso, posso. Eu não aguento. Eu não aguento. Eu tô indo. Eu tô indo. Eu tô indo. Eu tô indo. Obrigado.